Bom dia pessoal do Cantinho de Casa aqui é o Márcio Hoje eu estou muito feliz pois eu fiz um trabalho sensacional aqui Vocês vão ver como é fácil você ter alface em garrafa pet E além disso você vai acompanhar a evolução dele dia a dia O crescimento do alface como que foi E o plantio dele através da semente que eu já tenho aqui do Cantinho de Casa aqui Até ele chegar nesse ponto aqui É claro que eu não tenho um pezinho só Eu tenho outro pezinho também aqui para mostrar para vocês a evolução também Então pessoal esse vídeo aqui, esse material você não encontra no Instagram Não encontra no Facebook, não encontra na internet Isso aqui é coisa exclusiva do Cantinho de Casa Você nunca viu uma forma tão fácil de ter alface em casa Eu garanto para vocês Então pessoal desde já deixa o like aí Compartilha esse vídeo pois esse é o combustível pessoal Dá força para a gente continuar nesse trabalho bacana que a gente faz aí para vocês Então vamos para o vídeo é isso aí Vou colocar as sementinhas aqui A terra Vou só encostar elas aqui Não tem muito segredo não Estou só apertando a terra para encostar a semente na terra E dessa forma que ela já vai germinar Ele já está desse tamanho aqui Ele já dá para encolher aí para a gente poder consumir Essas folhas aqui laterais como elas já estão maiores Já posso até pegar e colher para fazer aquela saladinha Você tem que tomar cuidado com alface pessoal É que dependendo da altura que ele chegar Ele ficar com aquela formação de arvorezinha Ele não está mais próprio para comer não Ele vai ficar amargo Vai ficar ruim mesmo Então você tem que tomar esse cuidado Você pode até ir colhendo as folhas com o tempo Mas você tem que tomar cuidado para ele não ficar naquela formazinha de arvorezinha É uma delícia Ele faz muito bem para a saúde E tem muita fibra alimentar Então não se esqueçam pessoal De comer alface Isso aqui pessoal Natural Orgânico É outra coisa É outro sabor É delicioso É maravilhoso Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Pois como eu falei para vocês Que é o combustível Que faz a gente continuar a fazer esse trabalho Com todo carinho para vocês E o meu sonho pessoal Não canso de dizer para vocês Que vocês tenham uma vida mais saudável Posso colher as frutíferas de vocês As hortaliças de vocês em casa Ou em apartamento Então pessoal Ótimo final de semana para vocês Aquele abraço Até mais Até o próximo vídeo Tchau, tchau